Música A segunda edição do Arraial da Paz da Paróquia Divino Espírito Santo começou. Oito dias de festas foram preparados com muita dedicação pelos mais de 200 voluntários. E neste Arraial o que não faltam são atrações. Shows musicais, barracas com comidas típicas e muita alegria serão garantidos até o dia 17 de julho. A organização aqui já é feita há mais de dois meses. E para ela acontecer existe uma comissão. E entre as pessoas que participam então desta comissão é a Fabiola. O Fabiola é um trabalho grandioso realmente e precisa de toda uma organização de diversas pessoas. Sim, com certeza. Ele é um trabalho muito grande. Nós precisamos de muitas pessoas, muitos voluntários para acontecer o evento. Já vem há uns três meses que nós estamos nos reunindo com todo o conselho econômico. E na organização, desde os shows, as comidas, todo o local, decoração. Então a gente vem discutindo, correndo atrás de patrocínio, para que todo esse evento aconteça. Agora eu imagino que tenham muitos detalhes, porque a festa dentro de um ano cresceu muito, né? Sim, muitos detalhes que nós tentamos aprimorar de um ano para o outro. Fomos adequando espaços, né? Com a graça de Deus, o ano passado nós tivemos uma clientela muito grande. Então nós precisamos organizar novamente o espaço para esse ano, aumentando tendas, né? Mesas, cadeiras, para estar tentando comportar todas as pessoas que queiram estar participando do nosso evento. E o trabalho deu certo? Deu. Está dando. Graças a Deus. Nós estamos esperando todos aqui. E como é uma tradicional festa junina, aqui o que não faltaram foram as comidas típicas, viu? E tem de tudo, realmente, inclusive as mini pizzas. Eu vou conversar aqui com uma das pessoas que é voluntária. Qual que é o seu nome? Meu nome é Ana. Ô Ana, eu estou vendo que você está totalmente com a mão na massa, né? Literalmente, estou com a mão na massa, fazendo essas deliciosas mini pizzas para todo mundo que está prestigiando o Arraial da Paz. Agora, com essa simpatia toda, é impossível eu não comprar uma pizza. Eu vou comprar daqui a pouquinho, mas explica para mim como que foi esse trabalho de vocês antes da festa. Olha, o nosso trabalho, ele já começa numa preparação de vários meses com antecedência, né? Mas para preparar mini pizza, a gente se organiza, vem aqui à tarde, colabora, ajuda. Você pode ver que a equipe é grande, olha, cheia de gente bonita e animada, viu? Olha cada mulher bonita lá no fundo, viu? Vocês todas estão de parabéns. Agora, tem o pessoal que está assistindo a gente agora e virá depois para a festa. O que que tem aqui de pizza? Mini pizza de presunto e queijo. E queijo, gente, olha aqui. O queijo derrete, está uma delícia. E tem um ingrediente especial, viu? Porque é preparado com muito amor para vocês que estão aí assistindo. Então, parabéns para todas e boas vendas aí para vocês, gente. Obrigada! Ei, a Rádio Saudades FM é a rádio oficial desta festa e também a TVM. Olha, você conferiu que tem de tudo aqui. Agora eu estou na barraca de caftas. Dá um cheiro aqui que vocês não têm noção, viu? Eu vou conversar também aqui com um dos organizadores e voluntário, o Luiz. Ô, Luiz, que cheiro bom é esse? Ah, é cafta, né? Carne é boa, né? Muito boa. É, eu estou vendo aqui a participação de várias pessoas nesta barraca. Que festa bonita, né, Luiz? Muito bonita a festa. Agora sim, os homens e as mulheres gostam muito de carne, né? Principalmente na festa junina, a cafta faz toda a diferença. Tem um segredinho especial aí nessa carne? Tem um segredinho especial aqui, sim. Pode falar? É amor. É, todo mundo tem muito amor aqui pelo trabalho. E um trabalho que começou há muito tempo atrás de todos vocês, né? Exatamente. Um trabalho que vem há muito tempo, né? E nós estamos aí desenvolvendo em prol da construção da nova igreja. Legal. Tem noção de quantas caftas sai por noite aqui? Olha, ontem em torno de 380. Hoje já está passando de 400. Primeira noite foi 380, agora a segunda noite mais de 400 caftas. E isso é porque a festa nem começou. Nem começou ainda, né? Está apenas começando. Então faz um convite para o pessoal que vier aqui na festa, vir aqui experimentar a cafta. Ó, gente, vocês que estão aí em casa, vem aqui para a festa, vem para o Arraial, vem aqui na barraca da cafta, vocês não vão se arrepender. Eu vou parar o...